Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão todos com saúde? Espero que sim. Pessoal, eu sempre recebo perguntas de pessoas que vão soldar inox pela primeira vez ou alumínio pela primeira vez e não estão conseguindo ajustar a máquina, então não estão conseguindo selecionar lá a máquina, fazer um ajuste bom para ter uma regulagem boa de arame. E outra coisa que eu me pergunto é que gás que eu uso para soldar inox, que gás que eu uso para soldar alumínio no processo MIG? Bom, alumínio vai ser sempre argônio, argônio puro, 100%, somente argônio. Claro, tem misturas argônio e hélio, mas na grande maioria dos trabalhos que você vai fazer é argônio, ok? Só se avançar mais, para soldar espessuras muito grossas, aí entra argônio com hélio e tal. Mas 90%, 80% dos casos aí é argônio puro, tá? E inox? É outro problema para soldar inox. Aí que gás que eu uso? Estou tentando soldar com argônio puro? Não, gente. Argônio também não dá. Argônio, geralmente, geralmente é indicado para soldar argônio mais 2% de CO2. Tem outras misturas, dependendo do que você vai soldar, a posição, a quantidade de peça, a transferência, tem outras misturas. Mas, no geral, o mais usado é argônio mais 2% de CO2, ok? Mas o gás é o menor dos seus problemas. O grande problema para você soldar tanto inox quanto alumínio, é o sistema de alimentação do arame, que tem que ser rigorosamente perfeito, senão você não consegue ajustar a máquina. Tanto para alumínio quanto para a sinox. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, a Isabe tem dois modelos aqui, prontos para uso, para soldagem de alumínio ou a sinox. Tudo que eu fizer aqui, eu vou mostrar para vocês agora em detalhes, essas toças, e tudo que eu falo aqui, ela serve para os dois, soldar alumínio e soldar a sinox. Principalmente, os aços sinox, quando você pega arames mais finos, 0,8 mm, 0,8, você começa a ter muita dificuldade de ajuste, dá muito soco, não estabiliza o arco elétrico, não tem nada a ver com o gás. Mas o que tem a ver então? Vou mostrar em detalhes aqui para vocês, porque que tem essas tochas diferenciadas, guias diferenciadas, roletes diferenciados, e picos de contato diferenciados. Vamos ver cada um deles? Pessoal, essa tocha TBI aqui, ela é a TBI Pro 353 Expert, eu vou deixar aí o detalhe aí para vocês, se quiserem comprar. Ela é uma tocha que ela tem 2 metros, tá? Já vem prontinha para você utilizar. Bom, ela tem 2 metros, por quê? Porque tanto para inox, quanto para alumínio, principalmente os arames mais finos, se você tem condições de usar uma tocha mais curta, a sua peça que você solda, fica numa bancada, dá para trabalhar com a tocha mais curta, realmente ela é muito mais vantajosa, tá? Agora, se você não tem, você compra uma com 3 metros, só que aí, gente, você tem que comprar a guia. Essa tocha aqui, ela já vem lá da fábrica, com a guia, olha aqui, essa guia aqui, ela é uma guia de poliamida, guia do arame, guia do arame de poliamida. Muita gente fala, mas eu ouvi falar que dá para usar de teflon, gente, teflon eu não recomendo. essa aqui é uma guia de teflon, tá? Eu não recomendo, por quê? Porque o teflon, ele é muito macio, ele é muito mole, assim, então acaba, às vezes não ajuda, ele dá problema também, tá? Essa aqui não, a poliamida, ela é mais dura, ela é mais resistente. Por que que tem que trocar, gente? Porque se eu colocar, uma guia de arame, dessas convencionais, que é, que é de espiral de aço, essa aqui é inteira uma espiral de aço, tá com revestimento vermelho aqui, mas é uma espiral inteira de aço aqui. Essas guias aqui, não servem nem para soldar alumínio, e muito menos para aço inox. O aço inox, quando passa aqui, você não consegue ajustar a máquina também, porque o aço inox não suporta atrito, tá? Você já tentou rosquear um parafuso de inox rápido? Você não consegue tirar, ele trava, tá? Então, essas guias, sem chance de você conseguir, fazer uma regulagem, tanto em aço inox, quanto em alumínio. Então, é descartada, e aí você tem que usar, essas guias que são especiais. O arame passa aqui dentro, suave. É quase como se tivesse um, uma graxa, um óleo aqui dentro, para ajudar, sabe? A passagem do arame. É um arame perfeito, para você regular a máquina, porque o que faz você fazer um bom ajuste na máquina, é uma excelente alimentação de arame, né? Agora, se você, se você, não tem como usar uma tocha, de dois metros, você compra uma tocha de três metros, e aí você compra, a, essa guia de poliamida aqui, separado. Ela vem com, três metros e meio, tá? tá vendo? Olha aqui, três metros e meio, e outra coisa importantíssima aqui, gente, esse, essa ponteira aqui, esse conduíte aqui, esse pedaço aqui, ele vai aqui, ele passa aqui, é importantíssimo, gente, isso daqui, e é de bronze, tá? Mas tem algumas aí no mercado, que está sendo vendida aí, e ela vem com esse conduíte aqui, de aço. Nossa, gente, aí não dá certo, tá? Então, essa de aço está descartada, tem que ter aqui, o conduíte de bronze. E você deve estar perguntando aí, ué, por que que essa tocha ali, a guia está passando para fora aqui? Já vou mostrar em detalhes para vocês, o porquê que é assim, tá? Pessoal, o motivo que essa, essa guia aqui, ela ultrapassa, aqui a tocha, imagina aqui, ó, essa tocha, se eu for montar ela, ela vai ser montada até aqui, certo? Aí, aqui tem um, esse, esse conduítezinho aqui, ó, que esse aqui, no caso, ele é, se ele for material de bronze, não tem problema, não precisa fazer nada não, mas observa aí, que material que ele é, se ele for de aço, alguma coisa assim, aí você então, tira ele, passa, tá vendo, solta os parafusos, tira ele, passa esse conduíte aqui, e corta ele aqui, bem aqui, o mais próximo possível da rodana, para que o arame entrar aqui, já entra direto, direto dentro dela aqui, para ter uma alimentação de arame perfeita, tá? Volto a falar, se esse aqui for bronze, não precisa fazer isso, beleza? E agora, tem máquina, que essa distância aqui, ela é curta, essa distância aqui, ela é bem curtinha, aí não precisa, aí você corta aqui também, tá bom? Pessoal, agora, olha só, as rodanas, né, os roletes de alimentação, você vai olhar na máquina, que você tem aí, geralmente, quando está assim, V, canal em V, é parâmetro sólido, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, aí, ver se tem alguma com o canal em U, tá? Canal em U, assim, ele é mais indicado, para a soldagem de alumínio e a silox, tá? Eu recomendo você usar esse aqui, tá bom? Ajuda melhor na alimentação do arame, esse aqui é um milímetro, e de cá, é 1.2, tá? De preferência, trabalhar com arames mais grosso, sempre que possível, sai fora do arame mais fino, 0,8, então, nem pensar, se alguém mandar você soldar com 0,8, seja o que Deus quiser, tá? Então, é aqui, beleza? Esse arame aqui, canal em U. Agora, tem algumas máquinas, que você vai receber, assim, tá vendo? Tá 1.2 A, tá identificado aqui, essa roldana aqui, esse rolete de alimentação, é para alumínio, certo? Então, aqui é 1.2, e aqui, é 1 milímetro para alumínio, dá para soldar com 1 milímetro, dá, mas evita, sempre 1.2, se você conseguir soldar, se ele for suficiente, né? Outra dica boa também, gente, olha o seu material, e vê se é possível soldar, com a liga ER 5356, se for possível, prefira ela, ela é mais dura, ela é mais resistente, então, ela tem menos problema, de alimentação de arame, de dobrar, entendeu? Aí é uma boa também. pessoal, o bico de contato, para soldar, tanto inox, quanto alumínio, ele tem, uma característica, quando você vai comprar, o bico de contato, para alumínio, você compra ele, ele vai estar escrito aqui, na identificação dele, aqui ó, aqui está, 1.2, né? 1.2, aí vai estar aqui, A, vai estar a letra A, isso, aí você já sabe, que é para alumínio, se você colocar, esse bico de contato, que você comprou, 1.2, A, eu não tenho nenhum, aqui hoje, e colocar, do lado aqui, desse aqui, 1.2, que é para, parâmetros, sólidos, comum, de ácido carbono, o que você vai ver, de diferente nele, é o material, não, é o furo, o furo aqui, o diâmetro do furo, é o da passagem, do arame aqui, ele é bem maior, por que maior? Porque, você quando começa, a soldar com inox, você, ele aquece, e a hora que você, apaga lá, o arco elétrico, ele cola aqui no bico, você não, você é insuportável, né? Fica colado, você tem que, funde no bico, tá? Então, você precisa, é, ter um bico, com diâmetro maior, então, ele já sai maior, tanto, tanto de ácido inox, quanto de alumínio, se você não tiver, ah, eu não tenho, eu não tenho nenhum, um bico de contato aqui, próprio para alumínio, que é o que poderia ser usado em inox também, não tem problema, você pega, um bico, no caso aqui, se for 1.2, pode pegar 1.6, e colocar no lugar, você vai soldar, bem mais tempo, ah, mas não vai ter problema, de fala, de contato elétrico, não, absolutamente não, pode ficar tranquilo, que não vai ter não, para ácido inox, e alumínio, não vai ter não, beleza? Porque é outro, eles tem outra expansão, né? Depois que aquece, é tudo diferente, é uma dica importantíssima aí também, beleza?